Olá a todos que acompanham o Jornal Movimento Online, começando agora mais uma entrevista da nossa série com pré-candidatos a prefeituras das cidades de todo o Espírito Santo. E o nosso convidado da vez é o ex-prefeito de Vitória e também ex-deputado federal Luiz Paulo, que chega aí nessa disputa pela prefeitura pelo PSDB. Luiz Paulo, primeiramente muito obrigado pela disponibilidade de conversar com o Movimento Online. Para a gente começar, eu queria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória e a sua carreira dentro da política. Eu já adiantei aí que você é ex-prefeito, ex-deputado federal, mas quais outros cargos políticos o senhor já ocupou? Bem, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar com vocês, dar os parabéns pelo trabalho sério do Movimento Online. Bem, eu sou capixaba de Vitória, tenho 63 anos, nasci na Cidade Alta e e sou engenheiro pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz a minha carreira profissional no BNDES, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e hoje sou mestrando do curso de Desenvolvimento Sustentável da UFES. Participei de vários governos, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Sou um servidor público de carreira e dedicado ao tema do desenvolvimento. Essa é a minha praia, particularmente o tema das cidades. Depois que eu fui prefeito de Vitória, eu brinco que eu fui e mordido pelo bichinho da cidade. Fiquei e fiz uma pesquisa chamada Qualicidades, deu origem a um livro e eu tenho uma atividade de pesquisa e de estudos há vários anos sobre o tema do desenvolvimento das cidades. Tive a oportunidade também de ocupar o cargo de secretário nacional de desenvolvimento urbano, enfim, eu ocupei vários cargos públicos, mas no momento eu sou apenas mestrando da UFES, coisa que me orgulha muito, porque voltei a estudar depois de 32 anos que eu fiz mestrado em Economia, eu sou engenheiro de produção, mas eu fiz mestrado em Economia, não concluí o mestrado, mas de qualquer maneira eu fico muito motivado em participar do processo político desse ano, num momento de crise profunda da política brasileira, da economia, crise sanitária, e eu acho que a saída é pela participação política, pela qualificação da participação política. Eu gosto de usar o conceito de capital cívico. O que é capital cívico? É a capacidade das pessoas confiarem nas estruturas e nas instituições. Hoje, os brasileiros não confiam nas instituições, eles têm raiva da política, nojo da política, dos políticos, e isso nos coloca num beco sem saída. Então, é preciso reverter isso. Como reverter isso? Eu acho que as eleições municipais são uma benção, porque na eleição municipal o processo político está perto das pessoas. O que interessa é a cidade, então eu estou muito motivado a participar do processo político a partir dessa visão de construir capital cívico e desenvolver as cidades. É o caminho para o desenvolvimento dos países e eu acredito no local. Eu acredito muito nas coisas feitas localmente. Cada vez mais eu não acredito em soluções vindas de Brasília, seja de que governo for, soluções centralizadas, eu não acredito nisso. Inclusive, eu falo de cadeira, porque durante 40 anos eu fui servidor público federal, mas eu sei a arrogância que a máquina pública federal tem do local. E eu acredito muito no local. E é para isso que eu vou participar do processo político em Vitória. Sou pré-candidato a prefeito pelo PSTB e integro a Aliança Cívica por Vitória, que é um movimento suprapartidário, voltado para fazer as pessoas confiarem em acreditarem no futuro melhor. Então, como o senhor já adiantou, essa era uma pergunta que eu iria te fazer, da questão dessa ação cívica de Vitória, que foi um documento feito por partidos, assinaram você, assinaram também o pré-candidato professor Roberto Martins, do Partido Rede. Fala para a gente o que é exatamente esse documento. O que ele contém? É uma série de medidas que esses partidos têm em comum, como uma visão para a cidade de Vitória. Como é que se deu essa iniciativa de criar esse documento? Bom, se deu em primeiro lugar porque nós repudiamos um processo de eleição baseado em conchavos e uso da máquina. Quer dizer, o poder não pode ser filho do poder. O poder tem que ser filho do debate. Na democracia tem que ser assim. Mas, infelizmente, a gente vê, chegando perto das eleições municipais, quer dizer, os cargos sendo utilizados para lotear para os candidatos a vereador, os partidos fazendo chapa de vereador, usando cargos na máquina pública. Eu não quero, eu acredito que isso vai gerar um poder deformado. E eu quero participar do processo com a contribuição que a minha experiência de vida tem sobre gestão pública e sobre gestão de cidades. Então, esse movimento, a Aliança, sempre é um movimento que pretende interferir no processo eleitoral e a partir de ideias e compromissos. São 14 pontos que começam com a ideia de que a cidade tem que recuperar capacidade de investimento com recursos próprios, que se perdeu. Quando eu saí da prefeitura, em 2004, a prefeitura de Vitória tinha 17% de capacidade de investimento, muito embora tivesse um orçamento um terço do que é hoje. Então, a prefeitura tinha protagonismo na cidade, ela liderava. E podia ter, até se dar o luxo de ter modelos gerenciais, inovadores, como foram os prefeitinhos, descentralizados, dando muita agilidade. Aí só é possível se tiver capacidade de investimento com recursos próprios. Se a arrecadação for toda para pagar a máquina, não tiver capacidade de investimento com recursos próprios, a prefeitura não consegue ter protagonismo no desenvolvimento da cidade. Então, cada um dos 14 pontos do nosso manifesto reflete uma preocupação, uma prioridade e um compromisso que a gente tem com a cidade. Uma segunda coisa que eu queria comentar, que está no manifesto. Nós precisamos substituir o chamado toma-lá-dá-cá da política de baixa qualidade. Quer dizer, o vereador vota no prefeito se ele indicar carros comissionados. Isso é uma coisa que tira capacidade da prefeitura. Agora, eu acho que a Câmara tem que ter um papel ativo no governo. Os vereadores são muito importantes e têm que ajudar a governar a cidade. Eles não podem se amesquiar nesse toma-lá-dá-cá. Agora, é fácil falar contra o toma-lá-dá-cá e difícil de fazer. Então, esse é um outro tema, é um outro assunto. Muita gente, no nível nacional, no nível estadual, se posiciona a favor de uma política de melhor qualidade. Alguns chamam de nova política. Então, é difícil de construir essa nova política na prática. Chega perto da eleição, todo mundo se comporta querendo ganhar a qualquer custo. e acaba perdendo credibilidade e fazendo com que as pessoas tenham raiva e nojo da política. Eu pretendo disputar a eleição com base em processos e em valores qualificados, de ideia, qualificação no processo de pactuação política. Eu quero que a nossa aliança se dê em torno dos valores e dos compromissos que a gente vai trabalhar. O que a gente vai fazer? O que a gente não vai fazer? E, por isso, a gente vai agregando apoios. Quem ganhar a eleição com base nesse método, seja eu ou seja uma outra pessoa, que esses métodos vão conferir legitimidade à liderança dos eleitos. E aí eles vão conseguir governar realmente visando o interesse público, visando o interesse coletivo. O senhor citou um termo que está sendo muito utilizado atualmente, que é essa questão da nova política. O senhor, como já falado aqui, tem uma longa trajetória dentro da política, mas vocês consideram um candidato com ideias da nova política? Eu vejo coisas muito diferentes com o nome da nova política. Tem muita gente ganhando a eleição com o discurso da nova política. O que eu acho importante para qualificar a política? O que é preciso é reconquistar a confiança da população na política. Para isso, as pessoas que são candidatos têm que se comportar independente das suas ideias. Eles não podem comprar voto, eles não podem prometer emprego. Então, são determinadas práticas que as pessoas têm que adotar para conquistar respeito e confiança. Eu não gosto de chamar de nova política, porque eu vejo muita gente com a bandeira da nova política fazendo exatamente a mesma coisa que sempre foi feita, trocando apoio por cargos, trocando vantagens pessoais, fazendo barganhas. isso é velho. E tem gente que se diz da nova política que faz esse tipo de coisa. Eu não gosto da expressão, muito embora tenha gente, por exemplo, o deputado Sérgio Majés, que eu admiro muito, ele usa muito a bandeira da nova política. E eu acho que ele... A nova política que o Sérgio Majés faz, eu gosto dela. Ele não usa todos os cargos que ele tem direito. Ele é independente em relação ao governo, mesmo sendo do partido do governador. A posição dele é uma posição de acordo com as suas próprias convicções e com as convicções daqueles que o elegeram. Então, ele é um político fiel às suas convicções, essas são os eleitores. Então, ele não é Maria vai com as outras, o voto dele como deputado não pode ser comprado porque ele conseguiu um espaço de poder, um cargo. Ele chama isso de nova política. Essa nova política do Sérgio Majés tem o meu aplauso, o meu apoio, e eu nunca fiz outra coisa a não ser isso na minha vida, muito embora eu faça política há 40 anos. mas eu não aceito. Isso é o meu padrão de comportamento. Eu não vou ficar falando isso, eu acho bobagem de falar isso. Eu preciso fazer isso. Eu preciso ter um comportamento. Político de esquerda ou de direita, não importa a sua linha política, é preciso ter um comportamento de qualidade na política, de maneira que a política seja vista como um terreno onde o poder ser disputado de forma limpa, de forma limpa, seja uma disputa limpa. A política sempre é uma disputa. Agora, ela só vai ter legitimidade e a confiança da população se ela for vista como um jogo limpo. Quando ela é vista como um jogo sujo, como vale tudo, as pessoas não confiam, não acreditam, não apostam nesse caminho. Daí é que acabam surgindo propostas estapafúrdias de golpes e acabar com a democracia, acabar com a liberdade. Eu não estou nessa. Eu estou na política porque acho que qualificar a política é o único caminho. não precisa ninguém me advertir que isso é difícil. Eu sei que é difícil. Mas é por isso mesmo que eu continuo sendo militante e participando do processo eleitoral na minha cidade, na cidade que eu nasci, que eu já governei, que eu tenho responsabilidade. Portanto, eu sou pré-candidato com essas ideias, com esses valores e com esses compromissos. Luiz Paulo, você falou que deixou a prefeitura em 2004, desde lá já são 16 anos de outros mandatos, mas em relação ao mandato atual do prefeito Luciano Rezende, qual a avaliação da gestão atual do município pelo Luciano Rezende? Olha, eu acho que os políticos, principalmente os políticos em campanha, eles devem se eximir de fazer avaliações de governo. Quem tem que avaliar o prefeito Luciano Rezende é o povo de vitória. Eu digo para você que eu acho que ele tem pontos fortes e pontos fracos, como todos os governos. Quando eu fui prefeito, eu também tinha pontos fortes e fracos. Todos têm. Existem coisas positivas na gestão, coisas que tinham de ser mantidas, coisas que foram avanços. Agora, a cidade é a mesma. Agora, a gente tem que analisar é a cidade. Em que a cidade, o que a cidade está precisando que ela não tem hoje, que ela anseia? Vitória é uma cidade orgulhosa e bem-sucedida. Nos últimos 30 anos, Vitória evoluiu muito. Evoluiu muito. Nós estamos em todos os rankings de qualidade de vida. Isso não foi construído nos últimos quatro, nem nos últimos oito anos. Foi construído nos últimos 30 anos. E não foi só pelo prefeito, foi pela sociedade toda, pelos empresários, pela liderança da sociedade civil, da academia. Enfim, é um trabalho coletivo. A cidade representa a resultante da ação de muita gente. De muita gente. Algumas coisas, eu acho que, de um modo geral, a cidade vem evoluindo, mas a cidade hoje se ressente e ela quer mais. Vitória quer mais. Vitória precisa de mais. e isso não é uma avaliação da última gestão ou do prefeito atual. É uma avaliação da cidade. O papel do candidato é avaliar a cidade e o que a cidade está precisando, que ela ou não tem ou pode vir a ter. Quais são as questões? No nosso manifesto, está tudo isso lá. Os problemas de inclusão social. Eu tive a oportunidade de, na minha gestão, fazer o Projeto Terra, que foi um projeto de inclusão social e combate à pobreza urbana mais premiado do Brasil. Foi escolhido pela ONU Habitat um dos melhores projetos sociais do planeta, em 2002, na Conferência Mundial do Habitat, em 2002. Então, a experiência do Projeto Terra está viva até hoje. Infelizmente, muitas dessas coisas foram descontinuadas. Enfim, eu quero discutir a cidade, cada pedaço da cidade. Os problemas de São Pedro, os problemas de São Benedito, os problemas da Ola, as questões de emprego e renda, os problemas do aproveitamento do território, são todas questões que estão no nosso manifesto e que eu quero trabalhar ouvindo, debatendo e construindo consensos e propostas pactuadas com informações qualificadas para o futuro. Isso me anima muito e eu acho que é o caminho. O senhor, como falou, é nascido em Vitória, na Cidade Alta, morador do município. Então, o que o senhor vê que pode melhorar na cidade? Como isso deve ocorrer caso o senhor seja eleito? Você já citou alguns pontos aí que estão no manifesto, mas quais são alguns outros pontos que o senhor vê que pode melhorar aqui na capital? O tema central das cidades é prosperidade. Nós precisamos construir os caminhos da prosperidade. Prosperidade é a qualidade de vida e medido com indicadores. São vários aspectos. São Pedro não é a mesma cidade do que a Praia do Canto ou do que Jardim do Cambori. E aí não é só uma questão de serviços públicos, é a questão da renda familiar, é a questão da vocação econômica. Quando o Projeto Terra urbanizou a Ilha das Caeiras, ela não só fez obras urbanas, ela promoveu uma vocação econômica da Ilha das Caeiras. As pessoas que vivem lá hoje têm uma vocação econômica, têm os restaurantes e antigamente tinham artesanato, atividades vinculadas àquele turismo gastronômico da Ilha das Caeiras. Isso não foi inventado por mim, nem pela Prefeitura. Isso é uma coisa da cultura de Vitória, mas a Prefeitura liderou um processo e um projeto de desenvolvimento sustentável, baseado nas vocações daquele território. É assim que a gente tem que pensar cada pedacinho da cidade. As vocações da Ilha das Caeiras são diferentes das de Gurijica. Na Gurijica, a Gurijica é um polo gráfico, tem empresas gráficas e ela vai se desenvolver, gerar emprego, aumentar a renda das pessoas a partir do aproveitamento das suas vocações e dos ativos que estão presentes lá, ativos humanos, ativos ambientais. Quando eu vejo o bairro da Penha aparecer nos jornais só na parte policial, eu fico triste porque nós tínhamos feito ali o Parque de São Benedito, ali era a Poligonal 1 do Projeto Terra. Era prioridade, não era à toa que era a Poligonal 1, era um lugar que precisava de obras e serviços, mas precisava de uma ação junto com a comunidade para aumentar a renda das famílias, para aumentar a entregabilidade. Isso tudo tem um nome que é prosperidade. Prosperidade, desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambiental, cultural, enfim, são todos os aspectos que nós temos que trabalhar. Então, isso está presente no nosso documento, isso esteve presente na minha gestão passada, nas minhas duas gestões passadas, e isso, de uma forma mais elaborada e adaptada à realidade do século XXI, estará presente no futuro em Vitória, se nós, da Aliança Cívica por Vitória, chegarmos a governar a cidade. Então, para a gente já finalizar a nossa conversa, Luiz Paulo, eu queria que o senhor deixasse aos nossos espectadores do movimento online, qual o recado que o senhor tem para dar para essas pessoas, para os eleitores, que em novembro irão às urnas para decidir qual será o prefeito de Vitória, os vereadores também, qual o recado que você tem para essas pessoas? Bom, primeiro, agradeço a oportunidade de falar com o movimento online, um abraço a toda a equipe do movimento online, o Álvaro, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, mas a você e a todos da equipe técnica, e dizer que a gente não perca a oportunidade que o calendário eleitoral está nos dando. no meio da mais grave crise sanitária, econômica e política da história do Brasil, nós temos uma eleição municipal, nós temos que discutir o que fazer do Romão, do Forte São João, da Guri de Fica, de São Pedro, de Jardim Cambori, de Goiabeiras, cada lugar, suas potencialidades, e discutir a nossa cidade, o que está em jogo é a nossa cidade. Não vamos cair na tentação de achar que essa é a eleição, ficar discutindo e brigando na internet em função de ideologias e de partidarismos que não têm a ver com o dia a dia da nossa cidade. O que está em jogo é a nossa cidade. Eu estou me apresentando como pré-candidato, mas eu não vou ficar tecendo elogios a mim mesmo e falando mal de outros candidatos. Esse julgamento é de cada cidadão. Quem constrói a cidade boa é a cidade que consegue adquirir capital cívico, que é a capacidade de se unir, de ser solidário em torno de objetivos comuns, revitalizar o centro de vitórias, aproveitar o parque da Fonte Grande, fazer o parque de São Benedito funcionar, a orla da Ilha das Caeiras e Bento Ferreira, a futura marina que deveria ter e já está uma bagunça na região da Ilha da Fumaça. Cada lugar desse tem uma vocação econômica, tem uma necessidade de intervenção, tem problemas institucionais para resolver e que é só se unindo em torno desses objetivos e dessa agenda cívica que será capaz de fazer a cidade avançar. O sonho de Vitória é avançar ainda mais. Nós adoramos a nossa cidade. Eu amo a minha cidade e quero dedicar toda a minha vida ao progresso e à prosperidade dos capixabas. E Vitória não pertence só a quem mora em Vitória. Vitória é a capital do Espírito Santo. Vitória pertence a todos os capixabas. Vitória é a capital de todos os capixabas. Porta de entrada, porta de saída para o Brasil e para o mundo. Então, a nossa responsabilidade é muito grande e é com esse olhar que eu quero participar das eleições desse ano. E a minha mensagem para todos que nos ouvem é reflitam e conversem. Procurem se afastar do extremismo, de xingar todo mundo, vejam as diferenças como coisas positivas e façam as suas escolhas. O meu nome vai estar à disposição, se Deus quiser, nas urnas de 15 de novembro para se submeter ao julgamento do povo, ao julgamento popular. Bom, novamente, muito obrigado, Luiz Paulo, pela disponibilidade de conversar conosco, de tirar todas as dúvidas em relação à sua pré-candidatura. Então, essa foi mais uma entrevista, pessoal, do Movimento Online. O Luiz Paulo é ex-prefeito de Vitória, ex-deputado federal e atualmente vem como pré-candidato à Prefeitura de Vitória e tentando novamente ser prefeito da capital do Espírito Santo. Então, muito obrigado novamente, Luiz Paulo, e até a próxima. Um abraço.